E Bruna ficou insatisfeita com o resultado, cara, ela ficou em terceiro lugar, não foi pra final, isso quer dizer que o Gabriel tá com uma corda no pescoço e com isso ela ficou um pouco brava, né, falou que foi injusto o César ter refeito a prova, ela conseguiu uma pontuação boa de 33%, de 33 segundos, mas o Ricardo e o César foram bem melhores, cara, o César mesmo refazendo a prova, ele teve ali 30 segundos e alguns milésimos, né, enfim, se liga nisso aqui, cara. Olha ela reclamando lá, César e Ricardo! Caralho! Ainda acho que tinha que repetir. Tinha que repetir, a Bruna falou. Ela falou que ainda acha injusto. Confiança, confiança, confiança. Enfim, tropa, vocês acham que foi injusto esse resultado da prova ou foi algo totalmente viável, cara? Foi algo, tipo, justo mesmo, César e Ricardo mereceram e o erro foi da produção, não foi do Ricardo e nem do César, então o César ter repetido a prova só aumentou 2 segundos dele, ele ainda foi bem demais, mas ele já sabia o percurso, né? Então, complicado, né? O que vocês acham? Comenta aí. Eu conto mais tarde com mais vídeo. É, não é?